Esta semana em destaque duas aplicações indispensáveis para quem gosta de música e uma aplicação que vai revolucionar as tuas saídas noturnas. O Spotify acabou de chegar a Portugal. Vamos espreitar a sua aplicação mobile para o iOS e Android. A aplicação móvel do Spotify oferece-te todas as vantagens da versão desktop, ou seja, dá-te acesso imediato a milhões de músicas no teu smartphone ou tablet. Mas para poderes tirar o máximo partido desta aplicação, é necessário subscrever uma conta premium. Só com uma conta premium é possível, por exemplo, criar e sincronizar playlists, escutar música offline, partilhar aquilo que ouves nas redes sociais e aceder a centenas de rádios temáticas sem anúncios irritantes pelo meio. Com o Spotify tens toda a música que precisas na ponta dos teus dedos. Spotify está disponível gratuitamente para Android e iOS. Mixcloud é outra aplicação indispensável para quem gosta de música. Com esta aplicação tens acesso a todo o catálogo de podcasts, mixtapes, DJ sets e programas de rádio disponibilizados pelos utilizadores desta plataforma online. E são milhares os cloudcasts que podes escutar em streaming com esta aplicação. Alguns dos DJs e programas de rádio mais conceituados da atualidade estão no Mixcloud. É possível pesquisar cloudcasts por nome ou por categoria. Mas se quiseres partir à descoberta, podes sempre começar por explorar a lista dos cloudcasts mais populares. É ainda possível criar uma lista com os teus cloudcasts preferidos e partilhar as tuas preferências nas redes sociais. Mixcloud está disponível para o iOS e Android e é grátis na App Store e também na loja Google Play. WeGoOut é uma aplicação social criada em Portugal que se assume como a mais completa lista de eventos no mundo. Esta aplicação usa a tua conta no Facebook para criar uma agenda de eventos personalizada baseada nos teus amigos, amigos de amigos e utilizadores que segues no WeGoOut. Com esta aplicação é assim possível saber, por exemplo, onde os teus amigos vão hoje à noite, quais as melhores festas perto de ti e quais são os eventos mais populares, aqueles que não podes perder por nada deste mundo. O WeGoOut dá-te ainda acesso a fotos, opiniões e informação detalhada de cada evento e ainda te permite fazer o check-in sempre que chegares a um evento, para que os teus amigos saibam onde estás. O WeGoOut vai tornar as tuas saídas mais divertidas. Esta aplicação é grátis na App Store e na Google Play. Tchau, tchau.